Deputados desarquivam o projeto de criação do município de Campinas e se solidarizam com manifestantes. Uma comissão de moradores da vila, que é distrito do município de Plácido de Castro, esteve hoje mais uma vez na sede do Poder Legislativo em busca de respostas. O município de Campinas existe desde 1995 por iniciativa do deputado Elson Santiago. Para que passasse do papel para a realidade, só precisava de um plebiscito que deveria ser realizado pelo TRE. Segundo os moradores, o plebiscito não foi realizado porque o então governador Orleí Camiri se recusou a arcar com os custos da realização da consulta. Somos vítimas de tudo que é coisa e a pior delas é a manipulação política. Somos dominados, fica ali aquele povo, aquele povo sofrido. Os moradores de Campinas, que contam com o apoio de toda a bancada federal e da maioria dos deputados estaduais, foram recebidos na Assembleia Legislativa, onde se manifestaram sobre o tema. Os deputados, que tomaram a iniciativa de desarquivar o projeto de criação de três municípios, que data de 1995, entre os quais está o de Campinas, esperam ter uma solução o mais breve possível. O que faltou foi realmente o TRE fazer os plebiscitos. Então, Campinas e o Maitai já estão avançados mediante, vamos dizer, perante Santa Luzia, que não foi feita naquela oportunidade. Então, acredito que é mais fácil isso acontecer, porque, que nem diz na discussão o charqueiro, que uma lei não pode retroagir para prejudicar a outra. E essa lei foi após 1995. Ou seja, legalmente esses municípios já estão criados aqui no Acre. Legalmente os municípios de Campinas, do Acre e no Vum Maitai estão criados. Música Música